Música Eu tenho andado tão sozinho, ultimamente Que eu não vejo em minha frente Nada que me dê prazer Muito obrigado Vindo cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho peresim Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mar do verde Para plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Pra ver o sol nascer Obrigado, Deus Obrigado As vezes eu saio caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seus mistérios Se eu sofrer sua ilusão São Paulo Eu queria ter em São Paulo simplesmente Um lugar de mar do verde Para plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda